Oi gente, tudo bom com vocês? De novo, mais uma vez, obrigado por estarem aqui no meu canal. Carlinhos, Poesia e Vida, com o meu livro aqui pra recitar mais uma poesia pra vocês. Agora, outra poesia de separação, né? Casais separados. Já já volto já pra recitar essa poesia pra vocês, após a vinheta. O nome da poesia é Separados Quanta distância Nem recebo um oi Falta, faz a infância Que já se foi Foram momentos felizes Que então nos macaram Quero que nos analise As lembranças que sobraram Associnando o juízo Direi que foi muito bom Só que não foi preciso Deixar a mancha de batom Sei Estamos separados Não gosto de lembrar Traços arrancados Que o tempo irá cobrar É cada um por si Cada um segue seu destino Ao meu redor eu vi O meu baixo desatilo Os dois que terminou Então deu empate Portanto tudo acabou E o costume vai à parte Nunca mais te vi Só deixou um tchau Ainda não resolvi O que nos fez tão mal Chega a dor no peito Separação assim Mas é a naturidade Dos casais Por isso que o tema É separados Quando há separação Quem fica feliz? Ninguém Então valorize mais a pessoa Mais uma poesia Para vocês Muito obrigado Por estar acompanhando O meu trabalho Mais poesias virão Com todos os temas Se você tiver Algum tema Pode deixar nos comentários Ou entre em contato comigo Estarei aqui Para recitar E recitar o tema Que você escolheu Mais uma vez Muito obrigado Gente Por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo